Ei, Deus não quer saber a tua idade, Deus quer saber se você ainda tem a mesma identidade de adorador. Nesta noite de domingo, nos judeões missionários, os olhos de Deus estão procurando homens e mulheres que querem topar o desafio de enfrentar o sistema babilônico. Eu vim na contramão do mundo dizer, eu não quero saber o que está passando na televisão, eu não quero saber o que está passando na novela, quem me dirige é a palavra de Deus, quem me orienta é a palavra. Mas quem sustenta essa obra, não são os poderosos, Deus me deu uma visão, são os pequenos. Só entende esse movimento, só entende essa obra, quem passa 70 anos no cativeiro, cadê o povo das comunidades do Rio de Janeiro? Cadê o povo que veio do nada? Cadê você que veio do pepe da favela? Reaja aí agora, Deus vai te levantar, Deus vai te levantar. Filho, filha, me encare aqui agora, você só tem essa casa, você só tem esse sonho, porque tem um pai e uma mãe lutando pelo seu sonho. Para de bater porta para o teu pai e a tua mãe, para desobedecer teu pai e a tua mãe, para ouvir colega de rua, para ouvir amigo de rua, porque no final serão teus pais que vão sustentar os teus sonhos. O que os nossos adoradores estão fazendo nos talp-shows da TV Globo para ser exaltados? Explique, Alexandre. O que é que os adoradores que o pastor Fernando Pinter estão fazendo nos depósitos da vida? Explique, Alexandre. O que é que os adoradores que o pastor Fernando Pinter está fazendo nos depósitos da vida? Porque é a nossa história. Poderoso Deus, Poderoso Deus, Poderoso Deus.